Olá, André Lima Niveira do programa Equilibre Corpo e Mente em Harmonia. Hoje vou dar três dicas muito importantes para quem faz uso do computador. Vamos lá, a primeira dica, se você está fazendo uma atividade na tela do seu computador que exige foco, atenção e muita concentração, fique só atento ao tempo que você vai ficar exposto nessa atividade, nessa tarefa. E sem perceber, você muda a sua postura. Dependendo do que você está fazendo, você acaba tensionando, você acaba forçando o pescoço e você nem se deu conta. Eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas quanto mais você se atenta, mais você vai estar ligado no que você está fazendo com você e vai evitar qualquer tensão, mais estresse e menos sobrecarga naquela atividade que você está executando, minuciosa, detalhada e que exige foco e atenção. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é muito importante, é um grande vilão se você faz curso do mouse. Eu estou com o mouse aqui para lhe mostrar. Vamos lá, eu estou na primeira dica que eu falei. Eu estou lá atento, lendo, focado, digitei alguma coisa, não posso parar para não perder a sequência, o raciocínio e a minha mão, sem perceber, ficou apoiada sobre o mouse. Isso é um perigo, porque você não está utilizando o mouse, mas você deixou a sua mão apoiada sobre o mouse. E aí, quanto mais você ficar parado naquela atividade, naquela tarefa e o tempo exposto, atividade monótona e repetitiva, mais vai sobrecarregar aqui sem você perceber, sem você se dar conta. E vai forçar punho, cotovelo e ombro. Então, essa é a segunda dica aliada com a primeira. Presta atenção quando está lá na tela do computador e quando está com a mão apoiada sobre o mouse, sem uso. Não deixe a sua mão. Não está usando? Deixe do lado, deixe ela relaxada, relaxa o ombro e esquece o mouse. Eu sei que é difícil, mas se atente e que é para o seu próprio bem. A terceira dica também é muito importante. Juntar com a primeira, a segunda e a terceira. Então, só que agora eu estou com o mouse. Minha mão antes estava só apoiada assim. Agora eu estou utilizando, eu estou mexendo, estou clicando, estou fazendo desenho, estou marcando algo. Eu estou utilizando o mouse com uma certa frequência, sem problema. Qual que é o que você precisa se atentar? Quando o seu braço fica, ele perde e sai um pouquinho aqui do paralelo do corpo. Não precisa ficar encostado. Mas quanto mais paralelo, mais relaxado estará aqui e punho e principalmente o ombro. Então, está em uso, deixa o mais próximo do seu tronco. E ombro relaxado. Não se deixa o ombro aqui e nem muito cai dele, né? Deixa ele relaxado que isso daí vai lhe ajudar bastante para evitar uma tendinite, uma bursite e sobrecarregar essa estrutura. E o que você faz? Sempre que der, faz uma pausa ou uma micropausa. De tempo em tempo, para um pouquinho, de hora em hora. Ou se você puder, para um pouquinho antes, levanta um pouquinho, dá uma espreguiçada, alonga, mexe um pouquinho. Isso é muito importante para você alongar, relaxar, recuperar, desestressar. Tá joia? Eu vou deixar, vou disponibilizar para você, aqui em cima, tem um botão, que se você vai lá e aplica, tem uns exercícios específicos para você fazer, para compensar, alongar e relaxar a região do punho, aqui do cotovelo, do ombro. Você pode aplicar no seu dia a dia, que é muito fácil, muito rápido e que vai ajudar e muito. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O comentário é muito importante para eu saber o que você achou, o que eu posso lhe ajudar, o que está acontecendo com você. E é muito bom essa interação com você. Pode também compartilhar com seus amigos a vontade para ajudá-los, para que não sejam acometidos por dor, inflamação, lesão, tem uma tendinite, uma bursite. E em casos, dependendo da dor, do que é, a pessoa tem que recorrer a médico, remédio, tratamento de fisioterapia. E esse não seria o seu caso e vamos cuidar para que tenha uma boa qualidade de vida no trabalho e que vai ser representada no dia a dia também. Tá joia? Eu me despeço aqui, nos vemos no próximo vídeo e ande com uma frase que eu gosto muito. Prevenir é conhecer. Então, quanto mais você conhece, mais você está prevenindo e vivendo melhor e mais satisfeito e feliz com você. Até mais! Grande abraço! Tchau, tchau!